E aí E aí E aí E aí E aí Vinho depois você vai ver os vídeos que eu te mandei viu Eu quero a parede na cabeça Olha a cabeça Não Tá bem O trem Olha o trem Cuidado com o trem Ah Eu nem encontro o nome assim Mas pra fazer trem é É E aí 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 Eita! Abre a porta! Vinha! Vinha! Não pulgou! Quase canho espinho em você! Cara! Ah, cara! Espinho! Quase pulgou! Que que é isso? Ih, que que é isso que não é, Miguel? Que é isso? Carcas da bópera e se a gente continuar, se a gente continuar mais gostoso. Que que é? Brinco! Ah, Deus! Coz,对. Uh, desculpa! Desculpa! O que? Você já viu? É todo mundo morrer, bebé! É bebé! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? O que é isso? É só no bebé, tá? Uma luz roxa? Nossa Ah, vou continuar então Ah não Ah, parou, parou, parou Já tem até fábrica de lenço aqui, velho Aqui também Caramba O que foi? Ô, 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 Vini, você não viu o que ela tava fazendo não com sua irmã? Ué, ué Eu vou te matar Oi, meu amigo Oi, capetinha Oi, capetinha Que joguinho chato, né? Tá bom Olha, viu, não viu isso? Leva, Jair, vá Leva, vou E você não vai parar Preciso Não, não pode É tudo Com o meu bicórdio Eu quero me jogar Pô, menor, dá um maginelo Bem crocante Massinho Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Ô, Miguel, bora eu não jogo Pera, agora não Tá muito legal, velho Pera, agora não Pera, pra próxima fase, pra ver Pra próxima fase, vai ser muito bom Se eu não me enxergo muito nada Se eu não me enxergo nada Não, não, teto, não tenha piedade da gente, teto Não Não Ah, teto tá me matando Ele agora vai ter carregado Sobe, sobe, teto Yes Oh, gente, bora pro jogo Não Ah, bora Mentira, bora E esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se inscreve no canal Ative o sininho Fazer todas as notificações Comprar nosso vídeo Segue a gente no TikTok Twitter, Instagram Tudo que vocês gostam Tudo bom E tchau Se inscreva no canal E se inscreva no canal E a gente foi barrigo Que vocês gostaram E se inscreva no canal